Aliança do Crime é uma narrativa poderosa que mergulha na complexidade de um dos criminosos mais infames da história americana, Bull Gare, e na relação sinistra com seu antigo amigo de infância, John Connolly, um agente do FBI. O filme explora temas de poder, lealdade e a linha tênue entre certo e errado, mantendo o espectador cativado do início ao fim. Vamos percorrer cada cena com detalhes, mergulhando fundo na história e nos personagens que moldam o destino de todos. O filme começa em uma sala de interrogatório, onde vemos os homens que ajudaram Bull Gare nos seus dias de glória, agora envelhecidos e nervosos. Eles são questionados sobre o passado, a violência que cometeram e o peso de suas escolhas. A câmera então gira e leva o espectador a uma viagem de volta no tempo, para o início de tudo, no sul de Boston. Somos transportados para a infância de Bull Gare e Connolly, numa Boston de meados do século XX. A cena é uma janela para suas vidas ainda antes de se tornarem homens temidos. Bull Gare é mostrado como um garoto com grande potencial, mas com um temperamento explosivo e um desejo profundo de poder. Connolly, ao contrário, é mais ambicioso e sonha com uma vida melhor do que a que o destino de Southie Boston parece reservar. O vínculo entre os dois meninos é claro. Eles têm uma amizade genuína, mas também é uma sutil disparidade, já que Bull Gare é o tipo de garoto que, mesmo jovem, sabe como comadar, enquanto Connolly se vê mais como um espectador, encantado pela liderança de Bull Gare. A próxima sequência nos leva para os anos posteriores, quando Bull Gare já se tornou um criminoso temido e poderoso. Ele lidera a gangue Winter Hill, e a cena de sua violência implacável ao punir um traidor dentro de sua organização deixa claro que ele não hesita em usar força bruta para garantir respeito e poder. Há uma tensão palpável, e o espectador entende rapidamente que Bull Gare é uma presença dominante imensamente perigosa. A seguir, Connolly aparece em cena como um agente do FBI, retornando a Southie Boston, após anos longe de sua terra natal. Connolly, agora adulto e com uma carreira no FBI, vai atrás de Bull Gare, não apenas por sua ligação com o crime, mas também devido à amizade de infância que ainda alimenta. Em uma cena cheia de subtextos, Connolly faz uma proposta usada a Bull Gare. Ele pode ajudar a eliminar a máfia italiana de Boston, fornecendo informações para o FBI em troca de proteção para seus negócios ilícitos. A negociação é fria e calculada. Connolly vê uma oportunidade de brilhar, enquanto Bull Gare, aparentemente cético, aceita o acordo de maneira silenciosa, com um olhar que transparece uma confiança inabalável. O enredo segue com Bull Gare manipulando essa aliança a seu favor. Em uma cena tensa, ele começa a usar seu novo poder, recebendo informações do FBI enquanto segue expandindo seu império criminoso sem olhar para trás. Com o FBI proporcionando informações, Bull Gare se sente invulnerável. Em um dos momentos mais sombrios do filme, ele organiza o assassinato de um de seus próprios homens que o traiu. O momento é marcado por uma brutalidade surpreendente, e mais uma vez, o filme mostra a natureza implacável de Bull Gare, que não hesita em eliminar qualquer ameaça, seja ela de dentro ou de fora de sua organização. Enquanto isso, a vida de Connolly começa a desmoronar. Ele e sua esposa Mariane vivem tensões crescentes à medida que o envolvimento de Connolly com o mundo do crime se aprofunda. Uma cena notável mostra Mariane confrontando Connolly sobre seu comportamento, questionando sua lealdade e o que ele realmente está fazendo. A relação deles fica cada vez pior, enquanto Connolly, cego pela sua ambição e seu desejo de se conectar com a velha amizade, toma decisões cada vez mais questionáveis. Ao longo do filme, vemos a evolução da relação de Bull Gare com sua esposa, Lindsay. Ela é uma das poucas pessoas que tenta se aproximar de Bull Gare de forma genuína, mas suas tentativas de conectar-se com o homem por trás do criminoso falham. A morte de seu filho, Douglas, é um momento de transformação para Bull Gare. A dor de perder um filho muda a natureza de sua violência e suas escolhas. A cena em que ele recebe a notícia da morte de Douglas, embora não pareça se abalar, transmite uma fragilidade inesperada. Ele se torna ainda mais perigoso, como se a perda tivesse cimentado sua visão distorcida do mundo, tornando-o completamente imune à empatia. Com o passar do tempo, o acordo entre o FBI e Bull Gare começa a desmoronar. O FBI, inicialmente cauteloso, começa a perceber que Connolly está se perdendo no próprio jogo que ele ajudou a criar. As cenas alternam entre as tentativas de Connolly de justificar suas ações e a crescente pressão de seus superiores no FBI, que começam a questionar sua lealdade. O conflito entre a amizade e a justiça é palpável, e vemos como Connolly, ciente de sua traição, se vê cada vez mais aprisionado. À medida que o cerco se fecha, a tensão aumenta. Bull Gare começa a perceber que sua própria rede de confiança está se fragmentando. Ele abandona a cidade, fugindo para se esconder, mas o filme não nos permite esquecer a pessoa que ele se tornou. Em uma sequência final de perseguição, o FBI finalmente captura Bull Gare, agora um homem envelhecido e fragilizado, mas ainda com aquela presença ameaçadora. O filme termina com a captura de Bull Gare, mostrando-o sendo levado em um carro para o julgamento. O filme nos oferece uma última visão do homem que dominou não apenas as ruas de Boston, mas também manipulou o sistema que jurou combater o crime. O julgamento de Bull Gare é rápido, mas é na última cena, onde ele permanece impassível diante de tudo, ele nunca se arrepende, ele nunca se entrega. A vida dele foi definida pela violência e pela manipulação, e ao fim, Bull Gare permanece sendo um mistério, mesmo para aqueles que mais o conheciam.